Olá amigos do canal Elétrica e Cia, eu sou Alex Lima, instrutor de eletrônica. Hoje, sexta-feira, e como de costume, nós temos aqui vídeos de eletrônica e nós estamos aplicado, aí é um grande projeto de 50 circuitos para iniciantes, legal? Nós estamos hoje no nosso sexto circuito, hoje nós vamos aprender e falar sobre esse circuito que está aqui, que é uma chave térmica, nós vamos entender isso aqui, é um circuito que pode ser utilizado em diversos projetos, tá bom gente? Hoje o Alvaio abordar sobre MOSFET, nós vamos trabalhar com MOSFET e para quem está fazendo o nosso curso de eletrônica, tá? É um excelente exercício para o nosso módulo que fala de MOSFET. Então, para você que está fazendo aí, vou deixar lá dentro da área de membro, também o link para esse vídeo, para que você possa treinar, praticar, tá? Porque você tem que praticar, senão você não vai ser um bom técnico, você não vai ser aí uma pessoa que gosta de, que gosta de eletrônica, você não vai se desenvolver, tá bom? Então, vai ficar aí para quem está fazendo já na etapa de MOSFET, esse circuito aqui é exatamente sobre esse assunto, ok? Então, você que ainda não está fazendo o curso de eletrônica, eu vou deixar na tela para você o link, para você conhecer, tá? Existe um curso básico que está disponível no YouTube e lá na nossa área de membro tem vídeos exclusivos que são para as pessoas que adquirem o nosso curso e ajudam a manter o nosso canal, legal? Antes de eu começar a falar aqui do circuito, lembra que na semana passada o circuito que nós montamos foi um carregador de bateria e eu tentei colocar dentro dessa caixinha que era de, é uma sucata que eu tenho aqui, isso aqui de fato é uma sucata, tá? Quando nós falamos de componentes eletrônicos, aí nós podemos usar isso como reciclagem, mas nesse caso é sucata. Então, eu adquiri aí algumas, algumas caixinhas e coloquei, olha, nosso carregador aqui, tá bom? Olha, aqui a tomadinha, tem um LED que está aqui, aqui você liga e desliga, então deu um acabamento muito legal, tá? Esse aqui vai ficar na nossa estante de projetos, tá legal? A nossa estante de projetos que está aqui, eu vou mostrar para vocês, olha, eu estou montando aos poucos aqui a nossa estante, tá? Nós já temos aí vários projetinhos prontos, vai chegar um dia em que nós vamos estar com uns 50 circuitos aqui na nossa estante, tá bom? Vai chegar o dia que nós vamos estar aí com uns 50 circuitos, por enquanto nós temos apenas 6, olha, tá? Temos apenas 6. Então, eu estou comprando umas caixinhas bonitas para dar o acabamento aí no nosso, projeto, tá bom? Para dar um acabamento legal, ficar uma coisa bonita para vocês e isso é importante. Então, nós vamos agora entrar nesse assunto aqui, tá? No projeto de hoje, vamos estudar, entender circuito, daqui a pouquinho na bancada, vamos testar na protoboard. A protoboard é um equipamento essencial para qualquer pessoa que queira desenvolver um projeto, tá? Ela não é uma ferramenta para praticar solda, ela não é uma ferramenta para você praticar soldagem de circuitos, mas é o equipamento que vai te ajudar, tá? A confirmar, a ter certeza se aquele projeto ali que você, de repente, pegou de alguém ou que você está elaborando vai funcionar antes de você soldar. Quantas vezes as pessoas se frustram porque pega o circuito, começa a soldar, né? Uma plaquinha universal ou começa a soldar do estilo aranha, que é uma excelente prática, mas aí não funciona porque o circuito tinha coisas erradas. Então, a protoboard, antes de você ir para a soldagem, você analisa e enxerga ali, tá bom? É uma ferramenta recomendada, recomendadíssima. Você tem que ter isso na sua bancada, você tem que usar para te facilitar, para você não perder tempo. Quando você for praticar e soldar, você já vai estar ali sabendo que aquele circuito funciona. É por isso que todos esses projetos que a gente está montando ali, de primeira, quando eu solto, funciona. Porque eu testei e analisei na protoboard. Temos uma aula aí, de graça essa aula, tá? No YouTube. Vou deixar na tela aí embaixo ou aí embaixo no comentário do vídeo, para você ver como funciona e como é uma ferramenta indispensável. Vamos lá, então, para nossa aula hoje? Então, tá. Chave térmica. Esse circuito aqui faz parte do PDF. Tem um arquivo PDF que está, aos poucos, sendo montado. Já está disponível na área de membro, tá? Para quem quiser ir acompanhando lá. Quando chegar aos 50 circuitos, todos estiverem prontos, aí você vai ter todos os circuitos. Pode imprimir e aí você vai ter isso na sua mão. Mas é só para os nossos colaboradores, tá legal? Então, é um projeto que tem os 50 circuitos. É um projeto que vai durar bastante tempo aí, talvez lá para o meio do ano que vem vai terminar. E hoje nós vamos analisar essa chave térmica. O que seria a chave térmica? Antes da gente entender aqui. É uma chave que liga e desliga de acordo com temperaturas. E isso você pode aplicar em diversas ocasiões. Antes da gente testar ali na protoboard, depois de soldar, nós vamos testar aqui. Vamos ver como é que funciona. Entenda bem, olha. Nesse circuito aqui, nós desenvolvemos para 12 volts, que é uma tensão meio que universal para vários projetos, tá? 12 volts. Nós temos aqui o ponto negativo e embaixo o ponto positivo. Nós já separamos aqui o MOSFET, tá? Você dá um pausa aí para você pegar o circuito. IRF 44 é esse modelo de MOSFET. Esse modelo aqui você pode substituir por diversos outros, tá? Mas esse aqui é o que eu escolhi, que eu tenho aqui na minha bancada. Então nós temos aqui o MOSFET. Em nosso curso, nós entendemos o funcionamento de MOSFET. Nós entendemos que o MOSFET, ele é um componente que entre o SERS e o DRAM, ou DRAM e SERS, ele vai ser controlado. A corrente que vai circular aqui, ela vai ser controlada pela tensão que eu jogar no meu gate. Então, para que eu possa circular aqui, vai depender como se aqui tivesse uma chavinha que eu ia abrindo. Conforme eu vou abrindo, a corrente vai passando, vai aumentando aqui entre o SERS e o DRAM, entre esse ponto e esse, fazendo com que a corrente daqui circule para cá, tá? De acordo com a variação da minha tensão, sabemos que o MOSFET é um controlador de corrente, é tensão que controla o fluxo da corrente, ok? Então, diferente de um transistor, que é tensão que controla tensão, ok? E aqui eu vou aplicar uma tensão, tá? Que vai variar, tá? De acordo com esse sensor térmico, tá? NTC, sensor térmico, tá? Esse aqui, quem fez o curso aí, lá tem a simbologia, isso aqui representa esse NTC, é uma resistência que varia de acordo com o calor, ou seja, aqui vou aplicar calor, tá? Aqui eu vou aplicar calor, e conforme o calor aumentar ou diminuir, esse NTC vai variar aqui a sua resistência, que nesse caso é um NTC de 10 kOhm, ok? E nós temos aqui um potenciômetro que eu vou ajustar a minha temperatura. Eu quero que o meu circuito aqui, ele permita passar a corrente desse ponto para esse, como atingir a temperatura tipo 30 graus Celsius, 30 graus Celsius. Então eu vou fazer o ajuste nesse potenciômetro, aqui esse ponto está nulo, tá? São três pontos que tem o potenciômetro, vou usar apenas duas partes, esse aqui eu vou deixar isolado, não vou utilizar. Então eu vou controlar aqui para poder eu ajustar a temperatura que vai bater no meu, no meu NTC, no meu, vamos chamar de sensor térmico, né? Ele vai variar a sua resistência, fazendo com que a tensão aqui no gate do MOSFET, tá? Ela venha a variar. E conforme for variando, ele vai fazendo com que a corrente passe aqui. Então eu vou ajustar a temperatura que vai chegar aqui, isso aqui vai ser um componente que eu vou colocar em qualquer lugar que tenha calor, ok? E eu vou ajustar através do meu potenciômetro. Eu posso usar um termômetro aqui, tá? Vou botar o termômetro junto com o NTC lá na área que aquece e vou ficar ajustando aqui e quando chegar a temperatura que eu escolhi, ele vai permitir passar a corrente daqui para cá. E aí eu vou ter aqui a minha saída de controle. Essa saída de controle eu posso usar em qualquer aplicação aí, como por exemplo, o nosso inversor de tensão, ele trabalha com esse circuito. Quando esse componente aqui que está encostado lá nos MOSFET, naquela parte do dissipador, do dissipador de calor, eu ajustei isso aqui para quando chegasse a 38 graus, ali no meu circuito aqui, no meu, por causa da temperatura ambiente, tem dias que o Rio de Janeiro tem 40 graus, então automaticamente mesmo não tendo muito trabalho nos MOSFETs, ele iria aquecer com a temperatura ambiente, então eu ajusto de acordo com a temperatura. Então eu botei para 38 graus na época, porque estava no inverno, eu posso ir lá e alterar isso. Então eu vim com o termômetro e fui ajustando. Quando chegou na temperatura de 38 graus, eu ajustei o potenciómetro para ele acionar, que no caso aqui eu coloquei, na saída de controle, eu coloquei aqui uma ventoinha, ok? Eu botei aqui no ventilador e esse ventilador era acionado conforme a temperatura. Eu poderia colocar aqui uma lâmpada, ok? Eu posso botar uma lâmpada, eu posso botar um LED, eu posso botar o que eu quiser, eu posso botar um relê, eu posso botar um relê para poder fazer com que o equipamento ligue e desligue de acordo com a temperatura. Eu tenho aqui inúmeras possibilidades de utilizar esse circuito, ok? Então nós aqui nesse circuito nós vamos fazer com que o nosso MOSFET trabalhe como uma chave, ok? Controlada pelo gate, conforme a variação da tensão aqui nesse ponto, ele vai permitir passar daqui para cá, autorizando aqui então minha saída de controle ligar ou desligar. Agora nós vamos para a nossa bancada, vamos testar isso na protoboard porque é um equipamento importante para ver se de fato funciona, para depois eu poder fazer as soldagens definitivas e usar esse circuito para o que eu quiser. Ok, gente? Vamos lá? Então pessoal, estamos aqui na nossa bancada, já com o nosso circuito aí montado em protoboard, tá? Estamos aqui estudando o circuito antes de colocarmos ele aí, a soldagem em geral, tá? Como vocês estão vendo, já estou com, aqui é um 2807, tá? Pode ser esse também, aqui verdinho é o NTC, que é uma resistência que varia de acordo com a temperatura, ok? E aqui nós temos o nosso controlador de temperatura, já está ajustado, está bem sensível, tá? E aqui na nossa fonte está com 12,5 volts, tá? O cabo está pegando aqui na protoboard, o protoboard não tem dificuldade nenhuma, como vocês estão vendo, de compreender o circuito, botei bem apertadinho ali, poderia ter colocado, usado mais espaço, ok? Mas eu quis evitar de usar muito jumper, né? Que são esses fios aqui para jumperar, é muito fácil, se você tem um circo, uma plaquinha, uma matriz de contato que já vem com esse jumper aqui, né? Que você já vem com esses plugs aqui, vamos chamar de plugs, né? Vamos chamar isso aqui de plugue. Facilita muito na hora de você montar, porque é só espetar ali, não tem mau contato, não tem nada. Se tiver mau contato aqui, tem que trocar a tua matriz aí, a tua protoboard. Então, o circuito está montado, tá? Eu vou atuar ali com ferro de solda, eu vou atuar um calor ali, para a gente ver o acionamento da ventoinha, mas poderia ser qualquer outra coisa no lugar da ventoinha, ok? Vamos lá, vou encostar aqui e vamos aguardar aí o tempo. Ele já acionou o ventilador, olha. Deixa eu segurar um pouco para esquentar bem. Quanto maior o calor, mais ele consome, é 0,20 mA, 20 mA de consumo. Se eu tirar agora o ferro de solda, a própria, a própria ventilação vai refrescar e vai fazer com que o circuito desarme. O próprio, a própria ventoinha refresca o circuito, né? Já está parando, olha. Um circuito simples, um circuito simples que pode ser utilizado em inúmeras aplicações. Eu estou usando um ventilador, mas eu poderia usar um relê, um determinado equipamento que você tem, que precise de funcionar até uma determinada temperatura. Após a temperatura, você teria que desligar o botãozinho lá. Mas se você usar um circuito desse, você pode botar um relê aí na saída, aqui, olha, no lugar do... 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 do a ventoinha. E esse relê atuar desligando o seu equipamento. Pode usar com chave contactora, tá? Um equipamento que precise ser mudado de um equipamento para outro. Enfim, você pode usar um sistema básico, simples desse, para inúmeras, inúmeras aplicações. Você pode, no lugar da ventoinha, colocar um LED. E esse LED acender, indicando que você chegou na temperatura que você ajustou aqui no tripod, tá? E para você ajustar a temperatura, você tem que ter aí um termômetro. Nós poderíamos usar isso aqui, ó. Ok? Um termômetro desse aqui em cima do... do... lá do... do NTC. E aí nós iríamos ver a temperatura atual dele. A 33 graus, que provavelmente é a temperatura ambiente. E você, com um equipamento desse, você iria ajustando esse tripod aqui até ele chegar na temperatura que você quer. Aí ele só vai acionar quando chegar nessa temperatura. Você pode botar ali uma lâmpada, você pode ligar e desligar o equipamento, você pode acionar uma venturinha. É com esse circuito aqui que nós usamos no nosso projeto do inversor de tensão. Legal? E eu vou usar esse circuitinho aqui, ó. Eu já até montei ele, olha. Já tá aqui montado. Hoje eu não vou mostrar aí a soldagem. Acho que não tem necessidade disso. Tá? Já tá aqui montado esse projeto que vai ficar na nossa galeria. Só acho que não tem necessidade de botar em caixinha, porque ele trabalha internamente. Eu vou usar esse daqui, nesse inversor de tensão que eu tenho aqui. Esse inversor de tensão, ele vai... ele segura aqui no nosso... aqui no nosso laboratório, 12 lâmpadas. E ele segura muito bem, sem esquentar, tá? Porém, ele tem aqui um ventilador. E esse ventiladorzinho aqui, ele fica armado direto. Você liga e ele já arma consumindo a minha bateria. Então, eu vou colocar esse circuito aqui, um circuito desse, pra poder acionar a venturinha somente quando... aqui no desipador de calor, que é a própria carcaça, né? Quando chegar na temperatura aí de 35 graus, aonde começa a ter perdas, e ele vai atuar. Porque ele fica, às vezes, ali sem consumo e a venturinha ligada direto. Ok? Ele vai ser agora um sistema de venturinha automático, que eu vou colocar. Ele vai segurar todas as nossas lâmpadas aqui, e o inversor profissional vai segurar apenas a bancada. Legal? Estou fazendo uma divisão aqui do nosso inversor de tensão. Vamos fazer mais um teste aqui, pra gente ver o acionamento aqui. Olha, eu vou encostar lá no NTC. O termistor, né? Isso aqui nada mais é que um termistor. Olha, já acionou a minha venturinha. E vamos deixar agora que a própria venturinha refresca o circuito. E o circuito vai desarmar. Pronto, está desarmando. É um circuito que pode ser útil em diversos, diversos projetos, tá? Já está aqui soldado, já está pronto. Botei aqui na saída, a saída dele aqui pra ligar. Eu posso ligar qualquer aparelho 12 volts. Um LED, eu teria que botar aqui um resistor de 1K no LED, pra não queimar o LED. Posso ligar aqui um relê, tá? E esse relê vai ligar e desligar qualquer coisa. Ou mudar um equipamento pro outro. Enfim, eu posso utilizar esse circuito aí, do termocooler, para infinitas aplicações. É muito legal, né? O pessoal que está participando do nosso curso, vai estar lá, né? Sendo feito, construído aos poucos, a apostila que tem todos esses circuitos. Todos. São 50 circuitos. Nós estamos, acho que no sétimo, né? No sétimo, no sexto. E nós vamos chegar até o quinquagésimo, até o 50, até o número 50 aí. Serão 50 sexta-feiras aí, pra gente brincar, né? E que isso aqui, na verdade, nada mais é que você praticar a eletrônica. Sem prática, você não vai conseguir ter um bom desenvolvimento aí da eletrônica. Tá bom, gente? Então, assim, mais um circuitinho que a gente está mandando pra conta, tá? Mais um circuito que nós finalizamos. Vai pra estante de projetos que ali está. Vagazinho nós estamos montando. Quando chegar no quinquagésimo circuito aí, pra iniciantes, nós vamos bater uma foto bem bonita pra fazer a capa da nossa revista virtual, que é os 50 circuitos, legal? Já estou botando aos poucos vídeos lá também pro pessoal, pros alunos, tá? Se você ainda não é aluno, não é matriculado no nosso curso de eletrônica, olha, você vai aprender com solidez os princípios aí, né? Os primeiros passos da eletrônica. E quando nós terminarmos todo esse projeto, nós vamos dar início a um curso mais avançado. Então, você que está interessado em aprender a eletrônica de verdade, tá? Pegar o projeto na bancada e montar esse projeto, testar o circuito. É exatamente o que você aprende no nosso curso. Vou deixar na tela aí, tá bom? O link pra você estar se matriculando. Se você estiver no celular, vai aparecer o i, interatividade, que vem aí o link. Tá bom, gente? Então, tá aí, finalizamos esse projeto. Até na próxima sexta-feira, mais um projetinho aí do Circuito Simples, que tem uma utilidade incrível nos seus projetos, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.